E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, é gente, saiu um novo jogo aqui, um novo jogo muito top aqui Que é o Anime Grossov, eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição do vídeo Pra vocês estarem acessando esse jogo incrível, esse jogo sensacional, um jogo muito bom que tem códigos Tem uma plataforma, vamos dizer gente, tem um conteúdo muito bom pra você estar jogando Porque é muito bom, você pode fazer Story Mode, Raids, no caso Raids, né? Muitas coisas incríveis, e hoje eu não vou estar sozinho, o Juan daqui a pouquinho vai aparecer Eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionam perfeitamente Esse jogo basicamente, e praticamente, não falo cópia gente, porque esse jogo tem mais, é mais completo Esse jogo tem muita coisa incrível, que você pode, tipo, passe de batalha Esse jogo parece o Anime Leste, parece o, vamos dizer, o Anime Adventist Parece, tem um aperitivo ao estar, tem um aperitivo de tudo, beleza? Então gente, ó, antes do Juan aparecer aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Vamos aqui, ó, Diário, tá vendo? Aqui é as missões que você pode estar pegando, fazendo progresso, né? Aqui tá 0, tá vendo? Missão 0 aqui Na hora que eu vou aqui, passe de batalha, de batalha, eu tô com level 17, no passe de batalha de, ó Level 17 de, vamos lá, vamos aqui, de 50 Se eu comprar aqui, vamos dizer aqui, obter o passe, antes de passar o código pra vocês Ó, é, tá vendo aqui? Antes de passar o código, o passe de batalha, simplesmente é 2 mil Aqui você pode conseguir comprar com gemas, aqui é esmeraldas, aqui é gemas Você pode comprar aqui, 2 mil ou 799 Robux Então, aqui vocês tem que arrumar um método, eu vou estar trazendo no próximo vídeo De como você conseguir muitas gemas e comprar sem ser com Robux Porque muita gente não tem Robux Aqui é a lojinha onde você compra tudo Ó, tá vendo? Ó, pacotes, é, VIP, passe de batalha Pacotes, tá vendo? Ó, aqui é, no caso, as coisas que você pode Mas se mais enrolações, se mais delongas, vamos aqui pegar, aqui no, no passe de batalha Já vamos pegar o que a gente necessita Aqui, no caso, é gemas, é diamantes, né? Aqui, tá vendo? Fala o nome gemas, mas aqui é outra coisa sem ser, sinceramente, sem ser gemas Deixa eu ver aqui, então, moeda Aqui, ó, tá vendo? Ó, é moeda, gente, ó É uma moedinha, ferramenta de estrela Tá vendo? Aqui é gemas E aqui é ferramenta, é fragmentos de estrela Então, gemas é aqui Ali, ó, vamos aqui em missões, então Ah, em missões, não é passe de batalha Vamos pegar o mítico aleatório, né? Ó, é o 10 Já peguei aqui, não Ó, já peguei o rolo de sushi Agora vamos pegar o mítico bigode Ave Maria, ah, Juan, você não vai acreditar Cadê Juan, hein? Peguei o Barba Branca, aleatório O Barba Branca, gente, pra quem não, pra quem tá entrando no jogo Vê que ele tá em primeira mão Ele já está aí Num, é... Na capa do vídeo Ou na capa do jogo Então, eu tive muita sorte que eu peguei Porque você pega aleatoriamente, gente Quanto mais você forma, mas você consegue O Juan me ajudou Constituiu aqui no level 17 do Barba Branca E aí, eu consegui aqui já pegar o Barba Branca Falando nisso, sem mais enrolações Vamos trazer os códigos Pra trazer os códigos é só você vir aqui Perto do Naruto, né? É, perto do Naruto Chega aqui perto do Naruto E clica Releaze Releaze é o primeiro código Vamos ver o que a gente ganha Ó, ganhei mil gemas Mil, ó, 90 gemas Fragmentos eu ganhei 90, quer dizer E mil gemas aí E outras coisas aí Então, Releaze é o primeiro código pra vocês Já vão usar o primeiro código Então, Releaze é o primeiro código Vamos colocar o segundo Valk Valk É outro código aí pra vocês Ó, coloca Valk Deixa eu ver se Pronto Valk Ó, você já usou esse código O código muito fácil V V V V V V V V Valk Colocou Valk E o terceiro código pra vocês O terceiro código é o mais dificinho Que é o Sebastia Sebastia O link, ó O link do vídeo do Juan vai estar aí Ele me ajudou bastante, gente Nesse jogo aqui Porque eu não tava conseguindo nem passar Nenhum story mode Claro, esse deck aqui, ó Como vocês estão vendo O jogo é tão muito bom Porque tem vários animes É Tem até de outros jogos diferentes Tipo Outros jogos mesmo Tá vendo aqui, ó Ó o personagem aqui Que tem aqui Tem vários Vários personagens aí De outros jogos Nada a ver de anime Nada a ver de Roblox Então Vai usando esses códigos Eu tô com 3632 gemas Vamos clicar aqui Em invocação Aqui é o Mandara, né Vamos ver se a gente tem chance Eles colocam o nome Nada a ver, gente Vamos abrir aqui Vamos Olha que top, né, gente A abertura aqui do Vamos lá Vamos lá Marcos Drummond Deixa eu ver qual é o personagem Nirito O Épico Já conseguiu o Épico Eita O Diotaro, né Navega Nirito Eita Vamos tentar mais uma vez Vai que o Mandara vem Vai que o Mandara vem Vem, Mandara Vem Já peguei o Barba Branco Já tô com um Mítico aí Vamos ver se o Mandara não vinha É muita sorte Já precisou pegar o Mandara, gente É O Mandara Olha Ah, né Esse aqui Esse personagem O clã É muito fraquinho Última tentativa De 10 Vamos tentar pegar o Mandara Como eu falei pra vocês O Mandara É um personagem Incrivelmente Muito forte Aqui no jogo Ó, já gastei 3 mil gemas Gemas, gente Nesse jogo Ó, já peguei o O Erito, né O Erito Olha de novo Ó, lendário A borboleta Eu sempre falo o nome Que tá no jogo E aqui eu só tenho agora Não tenho mais Mil gemas aí É muito fácil É só fazer as missões diárias As missões diárias Tá vendo aqui, ó Reivindicação Ó, reivindicando Reivindicando Vamos descer, ó Tá vendo, ó Aqui diz Sumou em 5 times Ok Tô com 632 Você vai conseguir Mais 300 Tá vendo, ó 400 Então, aqui Eu vou sempre Clicando aqui, ó Já peguei Já consegui pegar Aqui é 500 É, se eu conseguir Fazer as missões Aqui agora Coloco 20 unidades É, defaults Mil enemies Sumer time E agora Vou clicar mais uma vez Em invocação Vamos tentar pegar Já peguei Ó, eita Desculpa aí, galerinha Já peguei tudo aqui, ó Só não peguei O mítico Mas, vamos ver Vai que esse mítico Vem agora, né Vamos, me desejo Sorte, né De novo Outro lendário Eita Eita Meu Deus Que que é isso Vamos sair aqui Um pouquinho Vamos aqui Em inventário Olha só, gente Olha só Pra vocês terem noção Olha só Eu peguei O bi Ah Peraí Ó É um mítico Que eu tenho É isso aqui, ó Que é o Barba Branca E esse aqui É um personagem lendário Outro personagem lendário E dá um damage Necessariamente Vamos tirar aqui Vamos tirar isso aqui, ó Vamos tirar aqui Peraí Vamos equipar aqui Equipar Ok E aqui Você vai sair Vamos equipar aqui O personagem Eita Vamos tirar aqui Aqui Não Equipar 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 Aqui Pronto Agora sim, gente Basicamente Eu vou sempre Colocando os personagens Os melhores Onde Devem estar os melhores E vem aqui O de Otaro E equipei Pronto Cliquei Equipar Agora sim Vamos testar O Barba Branca Tô com 32 gemas De 90 E Deixa eu ver aqui Cadê o Juan, hein? Opa Juan Conseguiu pegar O Barba Branca aqui Sortudo Gostei, hein? Sim Não, mas eu não Eu não peguei o Mandara Gastei 3 mil gemas Ah, mas é mesmo assim, cara Esse personagem O personagem que eu falei Pra você Aquele personagem Do Esses personagens De outros jogos Qual é o mesmo Que eu tenho Que você falou Que era bom? Tem o O Steve Do Minecraft E eu dei o Darth Vader É, o Steve O Steve, gente O de Otaro Consegui pegar O de Otaro Vamos lá Vamos aqui O de Otaro também é bom O de Otaro também é bomzinho Vamos aqui Agora no lobby Puxa aí, puxa aí Estágio 1 Selecionar Bora, bora O Juan tem tanta sorte Pra vocês terem noção Tanta sorte Ele é bem rápido, então Ele pegou o Rengoku, gente Eu peguei o personagem Que tá aí Do anime Gross Gross É isso mesmo? Vamos testar Se ele é forte Gross Vamos testar Se ele é forte Ixi Já é caro 1250 1250 Ó Lembrando que o canal O link do vídeo do Juan Tá aqui Caramba, que mapa bonito É O link do É do Marini, né É Esse aqui é Enes Lobby Pô, tá muito bem feito Caramba, que mapa bonito Tô impressionado Pô O link do Juan, gente É o link Simplesmente O link do canal Do vídeo do Juan Pode deixar que eu seguro Foca aí no Barba Branca Beleza O link do canal O link do jogo Desse jogo aqui Do vídeo de Juan Tá aqui Do Dak Juan Está aqui Nesse vídeo Fixado nos comentários Beleza Então já vamos lá Já vamos Ó Dá 381.1 De Damage 12 Caramba É 12 de range E 6.5 segundos De ataque 10 Cara, que mapa bonito Embaixo dá 10% Então Pra colocar ele Pra implantar ele É 1250 Vamos dar Vamos colocar aqui Força extrema Pronto Mais 900 Embaixo Já tá dando 685 Dou louco Tá dando Já dava Acho que ele vai dar Bem mais dano que o meu Eu acho 685 E claro Tá level 1, né Gente Meu tá level 14 Dava No final Tipo uns 4.000 Outro Vai dar bem mais Já tá dando Eu tô botando Tô sempre No barba branco Tô sempre clicando Debaixo Nova habilidade Bigode branco Corta tão Violenta Tu tem que upar O Marcos Eu percebi Que a habilidade A primeira É a melhor Cara Tu deveria ter upado Na próxima Eu tô tentando upar Tô tipo Upar uma E depois Então vou upar A primeira É porque ele tem As habilidades especiais Você sabe, né Se É Então É por isso Que eu acho Que era bom Upar a primeira Que eu acho Que ele vai ter O tsunami Pronto Então vou upar A primeira Aqui pra ver É 6 vezes Pra upar Vamos clicar aqui Pronto A primeira vez Vou upar aqui Então Já tá dando 1028.9 De damage Que é no caso De dano 4.7 segundos Por ataque 13.8 De Ranger E 10% Aqui embaixo Embaixo quer dizer O que o ano O último De todos Tipo Então vamos lá Vamos lá Não tenho nem ideia Ah o foguinho Como assim O último Debaixo Tem o Segundo Por ataque Ah aquilo ali É o crítico Ah o crítico Deve ser o crítico Eu vou sempre Usar o de baixo Pronto 1400 Vai arrumar o dinheiro É porque eu não tenho Uma boa gente Ainda Pra dizer pra vocês Eu não peguei Nenhum personagem Que dá dinheiro Noto Upei Ó Tem a Anami também Marcos Avisar pro pessoal Que tem a Anami Que ela é rara E ela dá money Qual? A Anami É uma que É uma do cabelo laranja É uma rara Eu acho que eu não peguei ainda Ela não é muito difícil pra pegar não Ela é da raridade bem embaixo Diminuiu aqui O Juan Tá diminuindo Em cima que eu tô clicando Tá diminuindo só O segundo pro ataque Tá 3.5 Segundo pro ataque Mas aqui Agora é 2800 Eu volto com vocês daqui a pouquinho Gente Quando eu ajuntar o valor Pronto galerinha Aqui ó Já vou Gura Gura Anami Nova habilidade Bigode branca Que no caso Nova habilidade Barba branca Corre para a frente E explode seu alvo Com uma onda Em choque poderosa Vamos lá Vamos ver Agora Nossa Já ganhei 50 gemas Só por fazer isso Bota 2x ou Marcos Ou é mesmo mano Não tá sendo Sempre se esquece É Olha só Olha que ataque Tá dando 1852 de damage Caramba 27.6 de dano 4.6 Ou de dano não De range De range E 4.6 segundos de ataque O crítico é 10% Mas isso é fora do normal Olha só gente Olha só A onda só vai até 15 Aí vocês me perguntam Pra que esse coraçãozinho Gente É a vida De nós Só que o seguinte Se o personagem passar GG Perder a gente perde facilmente Entendeu A gente pensa Ah 3 vidas Se passar um boss Por exemplo Você vai perder Do mesmo jeito Beleza Então é fácil Olha tá vendo Se você aumentar aqui em cima Diminui aqui embaixo Quer dizer O caminho de atualização bloqueado No caso Só atualiza o de cima Aqui você só atualiza duas vezes Aqui também Se você atualizar o de baixo Vai bloquear o de cima Se atualizar o de cima É bloquear o de baixo Por duas vezes Agora você só pode Tá liberando aqui duas vezes Tá vendo Agora eu posso Liberar Tipo O downpigrade Três vezes aqui Tá vendo Então gente O jogo em si É top Juan O que você achou Exatamente do jogo Muito bonito Esse mapa aqui Tá incrível Tá fora do normal E eu gostei demais Olha lá Já vou dar mais um pequeno Fruit Master Increase Mais 120 Damage Juan Fora do normal 4074.7 4 Damage Sim De damage 47 4.7 Ficou No caso 27 de range Gente 27.6 O range É fenomenal E claro Pra vocês terem noção Agora que vem O mais caro Que é O novo habilidade Do It Que vem a habilidade Eu acho que é a habilidade Que o Juan falou Que tá falando Tudo em inglês Aqui Meu inglês é sensacional Ó Mustache Sets for Rats É Não, não deixo Quero Esperem arrumar o dinheiro Eu volto com vocês de novo Pronto galerinha Voltei aqui Já vamos agora Dar o upgrade Ah O tsunami que o Juan falou É o próximo É o último O upgrade que dá Que é Ó O valor 12.000 Pra dar Agora Sim gente O tsunami é 12.000 Esse agora É a habilidade O It A habilidade Que tá com 6.723 De damage É 33.1 33.1 De range 4.6 Segundo Por ataque Deixa eu ver se dá pra colocar mais um barba branca Obviamente que dá gente Então vamos juntar esse valor todo pra ver Esse tsunami incrível Esse tsunami surreal E esse tsunami fenomenal E esse tsunami fenomenal Beleza Vamos juntar o valor Porque agora O It Ainda é fraquinho Mas fraquinho Que eu digo Por exemplo Pro tsunami Então galera Como vocês estão vendo Então é 6.723.2 De damage Com o tsunami Nossa senhora E agora vamos ver Vamos ver agora Ó Pra dar Eu tenho que dar o upgrade Em cima Tá vendo Ó Em cima O Barba Branca Então o Barba Branca Eu acho Pode ter certeza Que é o melhor personagem Do jogo Agora Por enquanto Vamos dar agora Vamos clicar no tsunami Juan 1, 2, 3 E foi Tsunami Ó Olha só Que top Ixi Maria Ah isso aí Deve ser bom Pro uso infinitive Aqui de uma vez Olha o tanto De dano Que deu 13.446.5 Caramba Ganhei 267 gemas Ganhou mais que eu ainda Você ganhou quanto? 216 Ah eu acho que é por causa do dano né É mas eu dei mais dano Deu mais dano que o Barba Branca? Eu dei porque eu coloquei o Rengoku É que o Rengoku Ele ataca muito rápido Barba Branca Deve ser o mesmo Entendeu? É É muito fácil né Por enquanto Story Mode Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Vai no canal do Juan Se inscreve lá E Juan Muito obrigado Por ter participado do vídeo Valeu mesmo Tamo junto E já estou aqui Na parte de batalha Tô com 17 ainda Porque é 17 Que é isso Não ganhei nada? Emissões Ah eu acho que eu tenho que ir primeiro Ó no diário eu ganhei É Ah tem que tá pegando aqui o diário Semanal Deixa eu ver aqui Opa nada Mensal Opa nada Não recompensas Nenhuma Vamos aqui Em Reivindicação Mais 300 Ok Diário Opa Ok 500 Pronto Gemas Passa de batalha Agora sim 350 E não foi ainda Mas é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu EREOP Assoc Isso É É Opa É Ó